Você gosta da musiquinha? Eu gosto, eu adoro. 12h25 aqui na TV Paranaíba Record TV, te fazendo companhia nessa tarde de quinta-feira pra falar sobre a cantora Simone da dupla com a Simária, irmãs, as coleguinhas. A Simone, o Judite, ela disse que se surpreendeu com uma revelação tanto quanto inusitada. De quê? Qual será a revelação que o marido da Simone fez que deixou a Simone com cara de uau? Dessa eu não sabia, né? O que foi, Ana? O que aconteceu? Primeiro eu quero perguntar o seguinte, você tem segredos com a sua mulher? Se eu tenho segredos? De alguma coisa da sua vida, do seu passado que ela não saiba, né? Deixa eu ver, a única é que eu era uma moninha assassina, mas ela descobriu, né? Ela descobriu e o amor não foi embora. Não, ela não foi embora. Ela também descobriu que eu usava aquelas papetes, chinelo papete, sabe? Aí ela ficou um pouco decepcionada. Nossa, Dancredo! Mas não lembrou. Entendi. Então não tem mais segredos. Acredito que não. Mas o que tem a ver o segredozinho? Eu tô curiosa. Porque o Cacá Diniz, empresário, marido de Simone, Simone, né? Simone, sim, olha pra minha pessoa só. O que que ele fez? Ele confessou uma coisa do passado dela. Eles estavam ali fazendo um vídeo, né? E ela, do nada, parou o vídeo e falou, peraí, deixa eu perguntar uma coisa assim. Amor, você teria coragem de fazer uma depilação íntima? Íntima? Mas a íntima que você diz é... Bem íntima. É. Você tá falando de arrancar o cabelo do... É? É. Sabão cracrá? É. Ela perguntou se você teria coragem, né? E pra surpresa dela, pra surpresa dela, ele respondeu normalmente, não, eu já fiz. Ou seja, não foi com ela, ela ficou satisfeada. Exatamente. E ela ficou surpresa e falou, mas você já fez? Porque não, pra saber como é que era. Você sabe que eu tô com vergonha? Porque foi um pedido de socorro dela, né? Que se não vem do nada, ela fala, amor, você já depilou o... É porque ela tá... É porque ela tá se desando, entendeu? Isso daí foi naquela protesta que teve ontem em Brasília pela Mata Atlântica? É isso? Não sei quanto foi, não. Não creio que não, Dan. Foi um passado aí, um passado obscuro. Um passado obscuro. É, um passado obscuro. Do Cacá Diniz. Passado cabeludo, né? Passado cabeludo. Isso foi há mais de nove anos atrás. Porque ele já tá casado com a Simone há nove anos, né? Então... Mas isso é depilar o Tony Ramos. O Tony Ramos, imagina, se ele fosse dedicar a isso... É não, Dan. Vai passar um dia, né, Aline? Ele contou como é que foi a experiência, Dan. Muito obrigada por deixar meu dia bem criativo. Ele falou que o negócio... A pior experiência foi quando chegou na virilha. A gente tem vídeo dele falando? Vamos, eu não tô mentindo, olha só. Ah. Você teria coragem de fazer uma depilação na cera das suas partes íntimas? Eu já fiz uma vez. Mentira! Tirapou o c... Nunca mais. Depilou? O problema não é o c... É depilar o c... A virilha. Tu fez? Fiz uma vez. Pra quê? Pra nunca mais. Pra ver como era que ficava. Ficou só a cabeça do cogumelo. Mentira que você depilou a c... Não, é de menos. Que negócio de c... Que dói a virilha. Você depilou? Tudo. Foi lá na mulher e passou a cera, tudo. Tudo. Pra quê? Minha filha, é porque homem sofre com isso. Por quê? Cabelo, é muito cabelo. Pra quê? Então não foi raparar, não foi raparar. Ele foi lá com aquela cera. Cera. É complicado. Depilação. É complicado. É complicado. E eu acho que ela ficou assim, mas peraí, você tirou e ficou ali pra mulher pegar e, né? É, não sei se a preocupação dela foi essa, não. Eu acho que foi outra coisa também. E deu ruim essa resposta, porque eu soube que hoje eles estão fazendo nove anos de casados. Ah, belo presente que ele tá pra ela. Será que amanhã vai ser o primeiro dia de solteiro depois dessa? Ou de depilado pra ela, pode ser. Ou de depilado. Ela ficou curiosa ali. Mas isso foi no passado, na época mais difícil, que ele era liso, né? Então, assim... Acho que foi isso. Acho que foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ela fez um apelo e ele não entendeu. Não, mas ali foi a questão da cera, né? A cera realmente é um outro nível, né, gente? De depilação, não é? É um outro nível. É um outro nível. É um arranque até a alma da gente. Então, eu soube aí que não é um processo fácil, esse negócio de pegar, passar a cera e fazer um... E é sem volta, você sabe, né? Você sabe que eu queria fazer esses... Eu observei que as pernas de Dona Edna... Não, a Dona Edna é natureba, deixa a coitada. As pernas de Dona Edna são cabelugas. E sem empoderamento feminino. Suvaca e perna é cabeluga. Eu acho que a gente tem que desempoderar a Dona Edna, meu diretor. Candinha, o que você acha da gente, essa semana, deitar a Dona Edna aqui com uma cera quente? Candinha! Na sexta-feira? Será que o pessoal de casa deixa a gente fazer isso? O que você acha, Ana Paula? Eu adoraria eu mesmo depilar, eu me candidato a depilar a Dona Edna na sexta-feira. Eu quero também, eu quero também. Eu acho que é legal se a gente depilar o Dan também. Não, eu não tenho. Eu não tenho. As pernas de Dona Edna que são... Você não tem pelos nas pernas? Eu acho que não precisa. O foco é a Dona Edna. Você de casa, você acha que a gente deve fazer uma depilação intraperniana da Dona Edna? Das canelas? Das canelas da Dona Edna? Manda a sua resposta aí para o nosso WhatsApp. Eu só preciso de uma coisa, eu preciso de 200 respostas sim. Se a gente receber 200 sims no nosso WhatsApp, põe o WhatsApp daqui a pouquinho na tela e a gente vai pegar... Pede para eu curtir o Eu e a Dona Edna também. É, curte o arroba Eu e a Dona Edna lá e fala, Dona Edna, a senhora está raspada a partir de hoje. Sexta-feira vai ter, é amanhã. Amanhã. Vamos trazer. Prepara a cera aí, produção. Então...